DJ Rio do Marley O Fenomenal na sequência Cantinho do Frago Assado Alô meu parceiro Luiz Carlos Alô Gardene, aquele abraço Bob Show vivo Sou afundado e ainda soube Sem o que ninguém me salve E se tudo ou nada realmente vai me enlouquecer Preciso tanto de alguém que cura essa dor Pra cicatrizar que o tempo causou Me auto-sabotei, me fez em te ver Que a anestesia pra isso tudo era você Aquelas noites não paro de lembrar Você não tá aqui pra me ajudar Aprendi a ser o melhor por você Que estava consumada a viver sem teu amor Cajueiros Bar, Alô Dona Alice, Coivalas, Fiauí, aquele abraço Estou afundado e ainda soube Sem o que ninguém me salve E se tudo ou nada realmente vai me enlouquecer Preciso tanto de alguém que cura essa dor Pra cicatrizar que o tempo causou Me auto-sabotei, me perdi de ver Que a anestesia pra isso tudo era você Aquelas noites não paro de lembrar Você não tá aqui pra me ajudar Queria ser o melhor por você Porque estava acostumada a viver sem teu amor E eu costumo a fechar os olhos Quando dói, quando dói, às vezes Mas vou me levantar e aprender a lidar Aquelas noites não paro de lembrar Você não tá aqui pra me ajudar Aprendi a ser o melhor por você Porque estava acostumada a viver sem teu amor Aquelas noites não paro de lembrar Você não tá aqui pra me ajudar Aprendi a ser o melhor por você Porque estava acostumada a viver sem teu amor Loja Moda Vip Meu parceiro Magarrão Ao lado da InfoCell Bob Show ao vivo Eu digo dance, meu amor Olha a balance, meu amor Olha, requebra, meu amor Então balance, meu amor Abra os braços e seu coração Solte o seu corpo nessa emoção Vem balançar comigo que você vai gostar Ao som do pó, agir Você vai se amarrar Dance, meu amor Olha, balance, meu amor Então requebra, meu amor Olha, balance, meu amor Olha, balance, meu amor E balance, seu corpo Rebole, abondinho Bota a mão no joelho Nessa pisadinha Balance, seu corpo Rebole, abondinho Bota a mão no joelho Nessa pisadinha Então dance, meu amor Olha, remexe, meu amor Olha, balance, meu amor Então requebra, meu amor Bota a mão no joelho Organização O melhor som de Campo Maior Meu parceiro Juvenal Aquele abraço E hoje eu vou com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pega no guaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Abraçado com guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou abraçar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Babixão não faz assim Vou pegar o guaxinim Vou abraçar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Babixão não faz assim É a pegada mais da sete do guaxinim É a pegada mais da sete do leu Campo Maior Olha, raiva de no som Black CD E hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim O teclado está passando a noite Pegado no guaxinim Hoje ele tá com medo Hoje eu se vou dar sim A noite ele pega Pegado no guaxinim Vou pegar o guaxinim Vai abraçar o guaxinim Vai pegar o babixão Só faz assim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o babixão Não faz assim Bora meu parceiro Tony Black Aqui o abraço A mulher se zangou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite Pegado no guaxinim Ela se zangou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite Pegado no guaxinim Vou abraçar o guaxinim Vou cair por cima do guaxinim Vai O babixão não faz assim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar Fala meu cumpadre Aqui o abraço E se bora A Toninho do acordeão Quebrando tudo Tairone na percussão O babixão O estourado nos faidões É de sempre Vamos embora Vamos nessa forró Babixão Alô Dona Francisco Cateado e Baclubo Itapera capitão de campos Bora lindo mar meu filho Vem com o babixão Chegou pra você mexer 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 Vem ver Vem ver Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Vem ver, vamos embora Vem ver, vem ver, vem ver Vem com a bichon, chegou pra você mexer Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Vem com a bichon, chegou pra você mexer 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 Vou fazer uma lâmpada gostosa pra você mexer Vou fazer uma lâmpada gostosa pra você mexer Vou fazer uma lâmpada gostosa pra você mexer Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Como ela sabe mexer Como ela sabe mexer F.L.Baclube F.L.Baclube E você me deixou, me magoou, me deixou em pedaço, me fez chorar Minha vida é triste, me faz lamentar, sem você na minha vida, me fez chorar Mas faz amor, você quer amor, se faz amor Mas só se for com camisinha Se tu faz amor, você quer amor, nós faz amor Mas só se for com camisinha E você me deixou, me magoou, me deixou em pedaço, me fez chorar Minha vida é triste, me faz lamentar, lembro dos momentos juntos, me fez chorar Mas faz amor, você quer amor Mas se tu faz amor, mas só se for com camisinha Essa é a viva, vamos embora Maratinha Gomes, Maratinha Gomes, aquele abraço Rancho Leão, Maratinha de Show Luiz Carlos Gravações Dar lá, Maratinha, aquele abraço Vamos embora Eu visto o Matamiju Madrinha, aquele abraço Provincia Teneiis Maratinha Boa Beijo na boquinha Rebolando pra mim Eu beijei na boca dela Foi gostoso assim Fim catiçando meu corpo Rebolando pra mim Ela diminui saia Eu curti no farró Chego me pagando Deu uma rocha no nó E com dedinho na boca Me deu sina E eu de cá fico olhando Já tô passando mal Beijo na boquinha Beijo na boquinha Beijo na boquinha Ela tá querendo Beijo na boquinha Ai, dá nada, vai Beijo na boquinha Beijo na boquinha Beijo na boquinha Ela tá querendo Beijo na boquinha Beijo na boquinha Beijo na boquinha Ela tá querendo Brisa da Serra Bora mundico Bora Juliana Eu beijei na boca dela Foi gostoso assim Fim catiçando meu corpo Rebolando pra mim Ela diminui saia Eu curti no farró Chego me pagando Deu uma rocha no nó E com dedinho na boca Me deu sina E eu de cá fico olhando Já tô passando mal Beijo na boquinha Beijo na boquinha Beijo na boquinha Ela tá querendo Beijo na boquinha 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 Ela tá querendo Beijo na boquinha Beijo na boquinha Beijo na boquinha Ela tá querendo Beijo na boquinha Beijo na boquinha Eu sei Beijo na boquinha 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 Estúdio BK, Camila Lemes, Parque Estrela Estúdio BK, Camila Lemes, Parque Estrela Estúdio BK, Camila Lemes, Parque Estrela Vem cá doitina, saca pra barra nega, nega a noite inteira Manda VIP, macarrão, vamos embora Meu parceiro macarrão, manda VIP Ao lado da InfoCel E o forró tá bom, ou sinta o nosso som Vem a custir com a gente, vem a mulherada cá em cima de batom Mancha minha roupa, pô, eu quero é curtir Essa pancada é pô, é aqui do Piauí Isso aqui é pi, é pi, é bob show no forró Minha galera vai dançando, vai tirando o chinelo, derramando o sol Isso aqui é pi, é pi, é bob show no forró Minha galera vai dançando, vai tirando o chinelo, derramando o sol Vem cá doitina, saca pra barra nega, nega a noite inteira Vem cá doitina, saca pra barra nega, nega a noite inteira Vem cá doitina, saca pra barra nega, nega a noite inteira Vem cá doitina, saca pra barra nega, nega a porreta É o visto, Madame Jô Madame Jô Essa é de capa maior Isso aqui é pi, é pi, é pi, é bob show no forró Minha galera vai dançando, vai tirando o chinelo, derramando o sol Isso aqui é pi, é pi, é pi, é bob show no forró Minha galera vai dançando, vai tirando o chinelo, derramando o sol Bora G Silva Vem cá doitina, saca pra barra nega, nega a noite inteira Vem cá doitina, saca pra barra nega, nega a porreta Vem cá doitina, saca pra barra nega, nega a porreta Joga tudo, joga cabrano, babá Bora Terosa, bata Terosa, quer abraça Lanchonete.quente Luiz Carlos Gravações Eu visto, Madame Jô Bora G Silva, nos teclados, vamos embora Ei, menina, vem que vem pra cá Vem cá, delícia, vamos chamegar Ei, menina, vem que vem pra cá Vem cá, delícia, vamos chamegar Ela sabe o que fazer, e sabe o que quer Mas que gostosa, que delícia De mulher, bicha me seduziu Me enfeitiçou E hoje eu tô, que tô Ela é gata Muito linda Ela é louca É louquinha Ela é louca Ela é doida Bora simbora, bora, 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 simbora Minha banda, minha banda, vamos embora Ei, menina, vem que vem pra cá Vem cá, delícia, vem que vem pra cá Vem cá, delícia, vamos chamegar Mas ela sabe o que fazer, e sabe o que quer Mas que gostosa, que delícia De mulher, de mulher Mas ela sabe o que fazer, e sabe o que quer E que gostosa, que delícia De mulher, já me seduziu Me enfeitiçou Que hoje eu tô, que tô Ela é gata Muito linda Ela é louca É louquinha Ela é doida Atrevida Vamos simbora, vamos dançar, forró Eita, pegada boa Tarde, sonorização, fazendo som pra galera Olha meu parceiro Júnior Mungongó Vamos simbora, dançar, forró Loja, moda, viva e macarrão Quero abraço Dois carros, gravações Vambora do sábio E vem com o Bob e Chomba Se liga aí, menino Se liga na bacada Bota pra descer E pode dançar, se liga Vem dançar com o Bob Se liga aí, menino Se liga na bacada Bota pra moer Lambada e a rocha A rocha, quero ver Se liga Se liga esses meninos Que você Vem pra cá Curte pra zézuar Quero ver você mexer Bora, bora Essa onda, bora, bora Bora, bora Esse teu rabetão da hora Bora, bora Essa onda, bora, bora Esse teu rabetão da hora Dessa onda, bora, bora Bora, bora Esse teu rabetão da hora Bora, bora Dessa onda, bora, bora Bora, bora Esse gel se vai da hora Dar-lhe sonorização É pancada É juvenal Bob show Vem embora dançar E vem com o Bob show aí Se liga aí, menino Se liga na bacada Bota pra moer Pode dançar, se liga E vem dançar com o Bob aí Se liga aí, menino Se liga na bacada Bota pra descer Lampada e a rocha A rocha, quero ver Se liga esses meninos que você Vem pra cá Curte pra descer Quero ver você mexer Vambora, vambora Nessa onda, bora, bora Quebra tudo, hein Bora, vambora Esse teu rabetão da hora Bora, vambora Nessa onda, bora, bora Vambora, vambora Esse teu rabetão da hora Bora, vambora Nessa onda, bora, bora Vambora, vambora Esse teu rabetão da hora Comercial e frutaria Santa Teresia Meu parceiro Raimundinho Bairro Free Pizza Tamo junto Vambora É a Bob Show ao vivo, papai Estourado Estourado E vem com uma bichão na unha Vem se estrega Oh, grosa Oh, grosa Oh, grosa Grosa, grosa Oh, grosa Oh, grosa E desse jeito, grosa Oh, grosa Oh, grosa Oh, grosa Oh, grosa Oh, grosa Oh, grosa Grosa, 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 eita, vai dançando assim, danada, vai dançando Grosa, 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 danada Meu parceiro teloso, barco teloso, Itapera, capitão de campos, da lutejane naquele abraço Grosa, 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 oh, grosa, danada, vai Grosa, 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 grosa Esse é tão José na cordão Vai na saponeiro de campo maior Piauí aquele abraço E quando chego na balada De carágua novinha Decote exclusivo Saia nem coxinha Fiquei alucinado Eu parava de me olhar Do jeito que ela dançava Faz qualquer homem doidar A beta imitada A beta imitada Mas que bumbum gostoso Que não havia descarada A beta imitada Mas que bumbum gostoso Que não havia descarada Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Ao som do lambadão Desce, 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 na frente do paredão Desce, 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 raçou no lambadão Sobe, 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 sobe Bora, Gessil, bora, Gessil É Toninho no acordeão, Antônio José no acordeão, é moral, vamos embora Bora, Superman, bora, desce, desce E quando chego na balada, nem de cara com a novinha Decote exclusivo, gostaria de coxinha Fiquei alucinado, não parava de me olhar Do jeito que ela dançava, faz qualquer um me noidar A beita rebitada, a beita rebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada A beita rebitada, a beita rebitada Vai descendo embaixo e agora cê vai Desce, 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 raçou no lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 raçou no lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 raçou no lambadão Desce, 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 raçou no lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 raçou no lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 raçou no lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Cajuíros Bar Tem coivadas, fiel, e aquele abraço Alô, dona Alice G. Silva, não está claro, vamos embora Caironi na percusa Frangaçado, preta, carioca Bairro de Faco, a Nossa Senhora de Nazaré Aquele abraço Traga essa menina e vem pra cá Chama a lourinha pra dançar e vem pra cá Chama a morena pra dançar Cair na zoeira Dançar e rebolar Curtir noite inteira Pena com perna, coxaco, ponxaco, jucumbus E mijador E mijador Pena com perna, coxaco, ponxaco, jucumbus E mijador E mijador Alô, ô, 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 ô Alô, ô, 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 ô exam A Londim é o safadão de Brursday o Maranhão Aquele abraço Bob Jô, o esmourado dos baridões é trincel Chega vem pra cá, nesse forrozão Essa banda é boa, só toca o que é bom E traga essa morena e vem pra cá Chama a lourinha pra dançar e vem pra cá Chama a morena pra dançar, cair noite inteira Dançar e rebolar, curtir noite inteira Em perna com perna, puxa com coxa, puxa com bus E mijador, e mijador Em perna com perna, puxa com coxa, puxa com bus E mijador, e mijador Em perna com perna, puxa com coxa, puxa com bus E mijador, e mijador Em perna com perna, puxa com coxa, puxa com bus E mijador, e mijador Em perna com perna, puxa com coxa, puxa com bus E mijador, e mijador Fresquim Sabino, Conjunto Lila, Campo Maior O nome da fera, aquele abraço, Fresquim Ela chega no forró do dia, pra mexer, pra mexer Ela desce com as amigas, quer beber, quer beber Dá cachaça pra ela, que ela quer beber, quer beber Filhinha, se eu te pego, aí tu vai ver, tu vai ver Vou dançar com ela, vou botar pressão A noite inteira derramando o suor Vou te mostrar que sou tolozeiro Carimba a noite inteira, cavaduro no forró Aí o bicho pega, vem que a noite é nossa E rosca no coro do papai, pode dançar no roça Roça, 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 roça Roça na vinha em mim Roça, 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 roça Oh, roça no forrózinho Roça, 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 roça Roça na vinha em mim Roça, 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 roça Roça no forrózinho E danada Moixão, o estourado dos paledões É BC Ela chega no forró todo dia Pra mexer, pra mexer Ela é das coisas amigas Quer beber, quer beber Dá cachaça pra ela, que ela quer beber, quer beber Filhinha, se eu te pego, aí tu vai ver, tu vai ver Vou dançar com ela, vou botar pressão A noite inteira derramando o suor Vou te mostrar que eu sou porrozeiro Calimbo a noite inteira, acabaduro no porró Aí o bicho pega, fica a noite a loça Rosca na coluna papai, pode dançar no roça Roça, 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 roça Roça na vinheta, roça, roça, roça Roça na porrozinha Roça, 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 roça Roça na vinheta, roça, roça, roça Roça na vinheta, roça, roça, roça Luiz Carlos Gravações, o Moral de Campo Maior Vou dançar com ela, vou botar pressão A noite inteira derrama no suor Vou te mostrar que eu sou forrozeiro Carimba a noite inteira, capaduro no forró Aí o bicho pega, vem que a noite é nossa Enrosca, não colo meu papai, pode dançar no roça-roça Roça, 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 roça na linha em mim Roça, 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 roça no forrozinho Roça, 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 roça na linha em mim Roça, 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 roça Dar-lhe sonorização, fazendo som pra galera Bora, G Silva nos teclados, Moral Antônio José no Acordeão Eita, vamos embora Rancho Leão, Campo Maior, Alô Gili Show Alô meu parceiro Zé da Sareia Aquele abraço Alô Leão E meu amor E vem dançar o lambadão Mexe da nada, vai Vem meu amor E vem dançar o porrozão Sim, eu te pego comigo Dançando uma arena Vai até o chão Balançada, nada safada Desce de um comigo Desce de um montão Sim, eu te pego comigo Dançando, morena Vem até o chão Balançada, nova e a gostosa Desce de um comigo Desce de um montão Na frescuria até do chão Frescuria até do chão Bume do menos Fale, quebramento Desce de um conhecimento Dá nada Vou dar nada Bora dançar o Richtung Tati車 Neste de um Nolan Frescuria até no chão Vem fraude E meu amor, me vem dançar o lambadão E meu amor, me vem dançar o porrozão Se eu te pego comigo, morena, dançando, vai até o chão Venha danada, gostosa, mexendo comigo, desce de botão Se eu te pego comigo, dançando, morena, vai até o chão Balança a móvelha, vai dançando, vai dançando o paredão, vai Não, pra escurir até no chão, pra escurir até no chão O bumbum no paredão, mexe danada, vai Não, pra escurir até no chão, pra escurir até no chão Com o bumbum no paredão Pra escurir até no chão, pra escurir até no chão Com o bumbum no paredão Bora, gente, vai, vai Pra escurir até no chão, pra escurir até no chão É bom demais, tá gostoso, tá gostoso Lachonete ponto quente, ao lado do Bradesco A frescurir até no chão Vai dançando, vai danada, vai Quebrando na percussão, tá ironia, vai A frescurir até no chão, pra escurir até no chão Com o bumbum no paredão Com o bumbum no paredão A frescurir até no chão Hoje usando acordeão, é moral A frescurir até no chão A frescurir até no chão Com o bumbum no paredão Para o Gilmar Bebidas, aquele abraço Bairro de Flores Para a França da Tua Voz Um abraço, meu rei Gilmar Bebidas Bairro de Flores Próximo ao Chico Pazinho Aquele abraço, meu parceiro Gilmar Bob Show Nos meus sonhos você é atração Vejo beijos e abraço De vestido tão linda pra mim Seu perfume é que cheirou Nos meus sonhos você é atração Vejo beijos e abraço De vestido tão linda pra mim Seu perfume é que cheirou É demais O amor que eu sinto aqui Vem dentro do meu peito Vou atrás Desse nosso amor que é lindo Não tem jeito É demais O amor que eu sinto aqui Vem dentro do meu peito Vou atrás Desse nosso amor que é lindo Não tem jeito bom Não tem jeito bom atrás E pra cantar comigo, meu parceiro Jocel Gomes É com você, garoto Bora, meu parceiro Bob, tamo junto, irmão Quando acorda e não vejo você Pois só era só um sonho Sendo assim vamos torna real Pra nascer nosso amor Quando acorda e não vejo você Pois só era só um sonho Sendo assim vamos torna real Pra nascer nosso amor É demais O amor que eu sinto aqui Vem dentro do meu peito Vou atrás Desse nosso amor que é lindo Não tem jeito É demais O amor que eu sinto aqui Vem dentro do meu peito Vou atrás Desse nosso amor que é lindo Não tem jeito Vou atrás É demais Olha meu parceiro Bob, valeu, irmão É demais O amor que eu sinto aqui Vem dentro do meu peito Vou atrás Desse nosso amor que é lindo Não tem jeito É demais É demais O amor que eu sinto aqui Vem dentro do meu peito Vou atrás Desse nosso amor que é lindo Não tem jeito Vou atrás Loja MandaVip Meu parceiro Macarrão Ao lado da InfoCell Campo Maior